Simbora Madugoso, é a Finaldina Secado ao vivo Olha o tranco da morena rosa, rebocado com o rujo de batão Olha o tranco da morena rosa, rebocado com o rujo de batão Machucando a bandeira, sua bandeira botando no chão Machucando a bandeira, sua bandeira botando no chão Na penubra do rancho costeiro, bombadeira meia costeiro O garter entornava, folhava o teclado e bombeava pra ela Olha o tranco da morena rosa, rebocado com o rujo de batão Olha o tranco da morena rosa, rebocado com o rujo de batão Machucando a bandeira, sua bandeira botando no chão Machucando a bandeira, sua bandeira botando no chão Barbaridade O perfumpe da morena rosa, tá vontade de a gente pegar O perfumpe da morena rosa, tá vontade de a gente pegar A pensada, 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 a pensada. O zebrante da morena rosa, rua cheia de felicidade O zebrante da rosa é a rosa, rua cheia de felicidade Foi com uma sandeia, um corpo e sandeia de tanta vontade Foi com uma sandeia, um corpo e sandeia de tanta vontade Olha o canto da morena rosa, rebocado com o jibatão Olha o canto da morena rosa, mergulhado com o jibatão Machucando a bandeira, sua bandeira bateando no chão Machucando a bandeira, sua bandeira bateando no chão Machucando a bandeira, sua bandeira bateando no chão O que é isso?